A Meg vai nos ensinar a fazer um pão de ervas. Tudo bem, Meg? Tudo bem? Tudo bem, você é meridona? Bem, bem, bem. Eu só quero saber uma coisa, Meg. Esse pão emagrece ou não emagrece? Aí depende. Depende do que você vai passar no pão, né, Meg? É, depende do que você vai passar no pão, depende do tanto que você vai comer do pão. Mas é uma receita bem gostosa, bem versátil, que dá pra você brincar bastante com a sua... Que erva você vai usar nele, Meg? Nós vamos usar hortelã, salsinha, cebolinha e orégano. Opa, para tudo, para tudo, para tudo! Salsinha e cebolinha diurético! Hortelã. Ajuda... Ah, hortelã também, né? Também. Suco verde com salsinha, cebolinha e hortelã ajuda a desintoxicar, minha lindona. A perder peso. Se você tá inchada, ajuda. Então o pão, eu posso dizer que ajuda a emagrecer. Sim, é isso. Hoje nós vamos usar farinha de trigo normal, mas você pode substituir pela integral também. É, né? Dá, já faz. É gostoso, Meg? Eu gosto muito. Mas você é suspeita. É, então. Você que faz, velho. Você que vai fazer. Vai dar o seu veredito. O veredito. Que é muito importante pra mim. Então daqui a pouco eu venho com a receita completa de pau de ervas aqui da Meg. Tudo que a Meg faz é uma delícia. É muito amor, gente. E é muito amor envolvido. É o segredo. E essa mulher é uma querida. Ai, que bonito. Essa é uma bênção. Eu tô pagando pra Meg falar isso pra mim. Um pouquinho. Se ela pagar mais, eu falo mais. Já veio, tá, Meg? Vamos lá pra Meg nos ensinar essa receita de pão de ervas que ajuda a desinchar também, porque tem cebolinha, salsinha, manjericão. Tem uma quantidade infinita de ervas aqui nesse pãozinho. É salgado ou é doce, Meg, esse pão? É salgado, Lu. Tá. Tá, então vamos lá. Nós vamos. Pra nossa receitinha, nós precisamos de duas xícaras de leite. Qual leite você usa, Meg? Leite integral aqui. Tá. Na versão, né, normal. Aí você vai adaptando com mais fitness, mais saudável, conforme a sua necessidade. Tá. Duas xícaras de leite, um ovo inteiro. Duas xícaras de leite, um ovo inteiro. Duas colheres de sobremesa de açúcar. Duas colheres de sobremesa de açúcar. Uma colher de sobremesa de sal. Uma de sal. Uma colher de sopa de fermento biológico. Uma colher de sopa de fermento biológico. Tudo liquidicador, pelo jeito? Tudo, tudo liquidicador. Ah, mentira. E uma xícarinha de café de óleo. Aqui nós estamos usando um óleo de canola, mas você pode usar até o azeite. Pra quem, no teu caso, gosta bastante, né? Tá. De azeite. Eu amo a azeite. Então, pra ele, bem mais saudável também, né? Tá. E vamos liquidificar. Pode ligar, Meg. Então é. Só isso aí, senhor? Só. Liquidificou. Liquidificou. Aí a gente verte aqui no bowl. Tá. Então vamos repetir o que que tem aqui. Duas xícaras de leite. Um ovo. Um ovo. Duas colheres de sobremesa de açúcar. Uma colher de sobremesa de sal. E uma colher de sopa de fermento biológico. Aquele fermento que você compra na padaria pra fazer o pão. Bateu? Colocou no bolzinho? Bateu, aí você vai colocar aqui. Aqui temos uma colher de sobremesa de orégano. Agora entra as ervas, gente. Aí é que tá o tchan nesse pão, que vai te ajudar aí a ter uma vida mais saudável. Ó, meia xícara de cebolinha. Tá. Meia xícara de hortelã. Nossa, deve ficar divino. E meia xícara de salsinha. Quem gosta de cominho, coentro, manjericão, aí você vai adaptando pro paladar da sua família. Tá. Tá? Aí aqui você mistura. As ervas, incorpora. E aí você vem com a farinha de trigo, que nós temos já medida aqui. Quatro xícaras e meia de farinha de trigo. Quatro xícaras e meia de farinha de trigo. Se quiser colocar integral, também pode. Pode. E eu vou com o melhor utensílio que tem. Já sei qual é. A mão. É uma técnica que não tem igual, né? Mão de cozinheira. E é a mão da cozinheira. A mão da cozinheira tá sempre... Sempre impecável. E muito importante a boa higienização antes, né? Opa, de tudo. Porque a mão da gente, né? Tem... É transmissor de bactéria e tal. Então... A sua mão tá limpinha. Vamos lá. E agora, Meg? Bom... Deixa eu ver a... Você falou que tinha que sovar. Não tem que sovar, Lu. Você vai... A consistência dele é como se fosse uma massa de bolo. Nossa. Tá? Então você só incorpora. Você vê que eu coloquei toda a farinha, as quatro xícaras e meia, foi tudo aqui. Então misturou, incorporou a farinha como se fosse uma massa de bolo. E aí você vê. Se você tiver essa forminha de silicone, que é super prática, ajuda... Você não vai untar? Não. Na forma de silicone, não precisa. Porque nós estamos usando essa daqui e não precisa untar. Se na sua casa você ainda não tem uma forminha de silicone, não tem problema. Você vai pegar uma forminha de pão de forma aqui, vai untar e farinhar como se fosse um bolo. Tá. E pronto. E daí você vai levar no forno quantos minutos? Você vai levar... Aí vai depender muito do teu forno. O meu, que é um forno elétrico, eu acho ele em 25 a 30 minutos. Rápido. É. Se for um fogão a gás convencional, acho que vai ir uns 45 minutos. Em quantos graus? 170 graus. Pro pão é bom. Meg! Meg! Fala a verdade, Meg. Fala a verdade. É fácil de pegar, difícil de ser. 180 graus. 180 graus. Mesmo em forno tradicional quanto no elétrico. Sim. Tá. 180 graus, 25, 30 minutos. Se for no convencional, uns 40 minutinhos. 45 minutos mais ou menos. Já vai estar de... Deixa eu colocar lá pra mim, eu vou fazer um... Cos... Olha, eu peguei com tanta força, quase... Olha isso, gente. Quase que eu destruí aqui. Ô, Meg, agora você disse também que tem uma opção de você pegar esse mesmo pão e fazer uma brusqueta dele, né? Isso. Se você... Lembra aquele tomate seco que nós usamos da última vez? Tá no nosso site, tá? Que nós usamos a... Cortamos o tomate ao meio e deixamos a polpa dele reservada. Você não joga a polpa fora. Você faz um molhinho ao sugo. O que é um molhinho ao sugo? Refoga lá um alho no azeite, o tomate, sal, uma pimentinha se for do seu paladar e faz o molhinho pra você comer com ele. Aí você pode comer com a margarina, você pode comer com o requeijão e... Tá quentinho. Ai, que delícia. Vamos lá. Tá quentinho. Nossa espécie. Me impressionou. Te virou o zoinho, meu Deus do céu. Meg, me impressionou essa massa. Isso é muito fácil, né? É uma coisa que você faz... Muito bom. Muito rapidinho, porque você vai se perceber. A gente não deixou crescer, não é porque nós temos o tempo. Não, ele não precisa deixar crescer. Arrasou. Se ele quiser, fica pronto. Minha linda, muito obrigada. Deus abençoe você também. Continua te conduzindo. E todo mundo que você encontra na rua, manda um beijo por mim, tá? Manda, mando, porque a curiosidade de todo mundo é isso. Ela é daquele jeito ou ela incorpora a bacana? Não, ela é. Uma benção. Por isso. Mergulhar dentro desse olho azul é todo de bom. É, né? É o rímel. É. E o segredo é sempre esse. Muito amor, muito carinho. E vai adequando para a sua realidade. Faz esse pão. Vamos lá. Tá? Vou pedir o falo bem rapidinho. Já vem. Tá bom? Já vem. Eu vou juntar teu nome com teu. Eu vou juntar teu nome com teu. Hã, hã. Você chegou.